Nos vídeos anteriores eu tenho falado sobre alguns dos sítios mais importantes da Ilha Nublar e da Ilha Sorna. Nesta ocasião eu trago um vídeo em que falaremos em profundidade sobre o recinto do Tiranossauro e também explicarei a controvérsia de que piedade dos fóruns de segurança do cercado. Sem mais vamos começar o vídeo. O recinto do Tiranossauro é um lugar muito proeminente do parque. Este recinto abriga um Tiranossauro adulto e um filhote, possivelmente, a irmã da T-Rex adulto. Essa foi uma das mais importantes e também foi o primeiro a ter foló. Este recinto tinha um poço de segurança que foi mal projetado, isso tinha como objetivo evitar o cruzamento do T-Rex. Mas também foi planejado com um pequeno elevador, transportando comida viva, que serve-o como sinal para atrair o dinossauro para sua exposição dentro deste recinto. Pode ser observado uma floresta densa que escondeu muito bem os Tiranossauros, os mantendo na seção de sua comida. Após a interrupção de energia causada por Neidry e os Explores, que seguiu a rota básica parada, apenas ao lado do recinto do T-Rex. Por outro lado, este recinto foi muito vulnerável, já que a segurança estava baseada principalmente na cerca eletrificada e também não estava completamente terminada por causa disso. A T-Rex adulta poderia escapar e ir causando problemas aos Explores, que foram ocupados por Alan Grant e o Malcom e os netos de Jonho. Após este incidente, a T-Rex atacou em primeira instância o veículo onde estavam os netos de Jonho Monde empurrando-os vários metros perto de um penhasco. No entanto, a T-Rex foi distraída por Alan Grant. Depois foi perseguir Malcom até o banheiro onde Genaro se escondeu assustado, que mais tarde foi a primeira vítima da T-Rex. Todos sabemos o que aconteceu depois que a T-Rex comeu Genaro e sempre há essa pergunta sem responder, sobre como o veículo poderia ter caído por essa quantidade, ou se fosse precisamente de onde o T-Rex escapou. Neste vídeo mostra o que realmente aconteceu durante este evento, podemos ver que o veículo foi derrubado pelo Tiranossauro muito perto de onde a cabra apareceu, eventualmente, o veículo foi virado para esta parte do cercado onde foi jogado em direção ao famoso penhasco. Finalmente, há uma teoria em que se menciona que, no roteiro original do filme depois que a T-Rex atacou, os Explorers são empurrados por vários metros em vez de antes do penhasco, mas para economizar tempo e o dinheiro, Spellberg decidiu cortar essa cena no roteiro final, que causou uma grande controvérsia sobre este evento. E aí E aí E aí